O que podemos aprender com os monges? Conta pra gente, Sam e Dana. Enquanto o segundo semestre avança, para muitas pessoas que fizeram home office, o trabalho presencial volta a ser o novo normal nas grandes empresas. Porém, depois de mais de um ano confinados em quatro paredes no escritório de casa, a volta a um ambiente coletivo pode ser complicada. Novos hábitos surgiram, temos uma nova noção de tempo, com horários podendo ser remanejados e sem o tempo de deslocamento. E outra coisa, muitos se acostumaram a estar sempre sozinhos. Nesse ponto, alguns reportam uma certa estranheza ao voltar ao normal. Mas para quem se sente assim, a prestigiada revista britânica The Economist sugere aprender com os monges. Monges, aqueles que vivem nos monastérios beneditinos e outros são, segundo a revista, um exemplo importante para o convívio melhor com os colegas de trabalho. A vida de um monge, como lembra a revista, pode parecer familiar a muita gente em home office. Eles se vestem da mesma maneira sempre e seguem a mesma rotina todos os dias. Os monges que vivem isolados, os eremitas, é mais fácil. Eles não precisam se adaptar a ninguém. Mas para quem vive em um monastério, a convivência com os outros pode ser irritante. E é por isso que temos uma vasta literatura sobre as regras de convivência no confinamento. A obra mais famosa, escrita por São Benedito, fundador da vida monástica no Ocidente, é do século VI e pode ser lida como um livro de autoajuda para a vida corporativa. Por exemplo, todo mundo deve estar consciente de que cedo ou tarde vai se incomodar com outras pessoas. Não importa o quanto goste delas quando as conhece. E, por outro lado, elas também algum dia vão se irritar conosco. E isso evita que acabemos implicando com esses colegas quando acontece. Outra regra vem de São Pacorne, como hoje, que viveu mais de 1.600 anos atrás, dá uma dica valiosa. Cuidado com a higiene pessoal. As pessoas exigem das outras um certo grau de cuidado no ambiente de trabalho. E ainda trago uma terceira importante dica vinda, mais uma vez, de São Benedito. Respeite os horários de trabalho. A vida dos monges sempre foi dura. Trabalhavam muito e precisavam de um tempo livre para as orações, quando não podiam ser incomodados. É o mesmo com a relação com seus colegas de trabalho. Ou seja, nada de enviar mensagens em horários inapropriados sobre questões de trabalho. Espero que a sabedoria dos monges nos ajude a voltar ao normal.